E em Pirapózinho teve início a maior festa junina do Oeste Paulista, a Fejupi. Olha, no primeiro dia, muita gente aproveitou para curtir a festança, que tem uma das maiores fogueiras do estado, com 50 metros de altura. Não teve chuva e nem frio que atrapalhassem a primeira noite da Fejupi. O público foi chegando timidamente, mas encheu o recinto. Era noite de curtir com a família. Trazer a família para dar uma passeada, aproveitar o ensejo da festa, sair de casa. Bacana, valorizar a região, a saúde de Presidente Prudenta, valorizar a região de Pirapó. E valorizar o comércio também, que se aquece. A tradicional festa junina, que já passou dos 30 anos, é prato cheio de atrações. Comidas e bebidas típicas numa praça de alimentação a perder de vista. Barracas que oferecem da pamonha, a coxinha, patrimônio da Fejupi. E olha que eu provei, boa demais da conta. Cada ano que passa a gente aumenta a quantidade, porque vende mesmo. Qual que é o segredo dessa coxinha? Ah, amor! Festa que atrai comerciantes de vários estados, com expectativa de faturar alto. Ah, nós não perdemos a Fejupi por nada, hein? Não perde. O movimento é bom. Bom, bom, ótimo, ótimo. A sexta do sábado aqui é muito forte. É, não tem erro. Foi noite de alegria. Aproveitar a decoração típica e especial em comemoração aos 70 anos de Pirapózinho. No parque de diversões, acompanhar os filhos foi como voltar a ser criança e brincar novamente. Mas estava difícil o tal do tromba-tromba. Estava difícil, hein? Estava difícil, meio complicado. A gente está aprendendo ainda. Aproveitar o evento da cidade é bacana. O que você mais gosta aqui? Tudo. E todo ano tem novidade. Nesse ponto positivo para a responsabilidade ambiental. O pessoal da cooperativa de recicláveis faz parte da festa com a coleta seletiva nas barracas. A gente deixou nas barracas os sacos verdes e os panfletos, avisando, explicando para eles, né? Que a gente vai estar recolhendo outro dia o que a gente recolhe, o que a gente recicla, que são os materiais recicláveis. A Fejupi coloca Pirapózinho na rota das maiores festas juninas do país. A fogueira é símbolo dessa grandiosidade. Mil peças de madeira reaproveitada sobem aproximados 50 metros. É tudo isso junto e muito mais, como os shows que atraem milhares de visitantes num só lugar. Pode trazer as crianças, pode trazer os filhos, que o ambiente aqui é sadio. Nós temos aí um esquema de segurança muito bom da polícia militar, polícia civil, bombeiro, né? E fora a segurança particular que nós contratamos. É uma tradição já Pirapózinho com relação a Fejupi. Que Pirapózinho sem Fejupi não é Pirapózinho. Hoje já é uma tradição mesmo.